DJ, 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 DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Oi Gabriela, tem que se amarra, pode ir pro traficar, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fudei com o Patrick, é droga até a madrugada Oi Gabriela, tem que se amarra, pode ir pro traficar, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fudei com o menor, é droga até a madrugada Oi Gabriela, tem que se amarra, pode ir pro traficar, sua droga tá separada Tem maconha boa, tem skunk bala, se fudei com o Patrick, é droga até a madrugada Vem, vem com o tchete é cão, vem sarra no pirocão Vem, vem com o tchete é cão, vem sarra, ai caralho Vem com o Pereira é cão, por cima do cima da piroca Vem com o Pereira é cão, por cima da piroca Confessa pra mim que é de bandido que tu basta Confessa pra mim que é de bandido que tu basta Confessa pra mim que é do Patrick que tu gosta Vem com o Pereira é cão, por cima do cima da piroca Oi, 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 da oi pro trem piranha Para, para, para com o Patrick Muniz DJ, 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 DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão